Senhoras agricultores, caros amigos, estive aqui em Corujo, penso que neste mesmo lugar, ou muito perto, há alguns anos atrás. Estive aqui precisamente porque queria analisar no local próprio este projeto, um sonho há muito acalentado dos agricultores da região, o projeto da Fábrica de Açúcar do Baterrabal. Regresso hoje, no dia 25 de Abril, dia feriado, data que marca a criação de condições para a implantação de uma verdadeira democracia no nosso país, para a escolha livre, através do voto dos portugueses, da sua opção política. O desenvolvimento, esse levou muito mais tempo a encontrar. Passaram-se muitos anos até que o nosso país começasse a trilhar o caminho do desenvolvimento, por várias razões. Por algumas políticas erradas, seguidas pelos governos, algumas que podemos mesmo classificar de desastrosas, devido a alguns obstáculos constitucionais, legais, que impediram a tomada de medidas apropriadas e a realização de reformas, mas, acima de tudo, devido à instabilidade política e à ingovernabilidade de Portugal, que fez com que, durante 11 anos, até 1985, tivéssemos 16 governos, um em cada nove meses, em média, e, como todos percebem, não há possibilidade de desenvolver um país, de planear, de negociar, de mobilizar apoios, e, depois, de arrancar as obras e levá-las por diante, quando os governos são infémeres, são de curta duração, têm uma vida média apenas de nove meses. Instabilidade é incompatível com o desenvolvimento do país. É incompatível com a melhoria das condições de vida da população. E, mesmo depois de criarmos a estabilidade política e a governabilidade, sei muito bem como foi difícil percorrer o caminho do desenvolvimento. Sei com experiência própria. Alguns hoje, porque muita coisa foi feita neste período, pensam que tudo é fácil. Que tudo é irreversível. Que nada pode voltar para trás. Puro engano. Pura ilusão. Muitos pensam que, por se terem construído milhares de quilómetros de estrada, centenas de escolas, dezenas de hospitais e centros de saúde, centenas de lares para idosos, milhares de habitações sociais, dezenas de palácios de justiça, portos, aeroportos, barragens de irrigação, por tudo isto ter sido feito, e os portugueses saberem disso, chegam a pensar que, afinal, é tudo fácil. que, afinal, as coisas podem ser feitas sem grande dificuldade, por engano, por ilusão. Desde logo, porque é extremamente difícil manter um país no rumo certo. A experiência que tenho não deixa dúvidas quanto a isso. É das coisas mais difíceis manter o país no rumo correto. Porque existem sempre aqueles, aquelas forças, que querem travar o passo, que querem desviar do caminho, que querem criar areia na engrandagem. Também porque existem setores, existem grupos, que gostariam que os seus próprios interesses determinassem eles próprios o rumo do país. E também porque aguentar o rumo de um país não é tarefa popular. Exige, principalmente em momentos de crise internacional, uma grande coragem, uma grande determinação para enfrentar os incómodos, para enfrentar as incompreensões. Mas não é apenas uma questão de manter ou não manter o rumo certo. É também que nos dias de hoje, na complexidade do mundo em que vivemos, o desenvolvimento exige negociações internacionais bem complexas, que exigem experiência, exigem saber, exigem competência. Mas também porque o desenvolvimento e a multidimensão num país exigem a coordenação, a articulação de múltiplos departamentos da nossa administração pública. e a coordenação e a articulação de todos os departamentos é extremamente difícil de realizar. É preciso todos os dias como que uma locomotiva a puxar para as coisas andarem para a frente. Ao longo destes anos, eu senti-me frequentemente uma locomotiva a puxar pelo desenvolvimento a puxar pela modernação do país vencendo as resistências que surgiam a cada passo. E os meus votos feitos aqui em Cruz diante do local onde um sonho se vai concretizar os meus votos vão para que o país não resvale outra vez pela montanha abaixo. Para que a estabilidade política continue para que sejamos um país governável para que o desenvolvimento continue a ser possível na nossa indústria no nosso comércio na nossa agricultura no nosso turismo nas nossas pescas eu penso que são esses os votos que dentro de mim mais devo fazer neste dia no dia 25 de Abril. Porque se ele criou rapidamente as condições para que a democracia se instalasse porque o desenvolvimento nunca mais chegava a democracia esteve quase a desacreditar-se os portugueses quase que já não acreditavam na democracia é difícil acreditar na democracia quando os governos apenas duram nove meses e o país passa a ser conhecido aqui e lá fora como o país aguiado como o país bloqueado penso que restituímos credibilidade ao exercício do poder e hoje há que continuar a batalha do desenvolvimento porque essa não está a ganhar o grande adversário ainda é o nosso atraso de desenvolvimento se muito se percorreu meus amigos muito mais há ainda a percorrer mas que se percorra que se ande para a frente e que se impeça que novamente nós possamos passar por períodos difíceis por períodos de retrocesso por períodos que a todos causa tristeza e amargura por isso mais uma vez meus amigos se eu desejo fortemente porque me sinto ligado muito a este projeto que as paredes cresçam rapidamente que as culturas do poder de rabas expandam que as possibilidades de rendimento aumentem e que portanto Cruz ganha um ponto um ponto forte no mapa naquilo que diz respeito à nossa indústria agroalimentar o que desejo fortemente para o nosso país é que no fim deste ano voltemos todos em conjunto a afirmar categoricamente que queremos que Portugal vá para a frente com justiça com solidariedade e com desenvolvimento a todos vós muito obrigado aplausos Obrigada.